O Isaac que mandou Não te deram papo Não acredito que tu não sabia O DJ Isaac no Antares Tu lançou Tal novinha do society Esse é o bote das novinhas Tal novinha do society A famosa net vai, 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 vai Vete, 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 vete Tal novinha do society O DJ Isaac no Antares Tu lançou Agora que a pica tá bem molhadinha Bem molhadinha, bem molhadinha Agora que a pica tá bem molhadinha Bem molhadinha, bem molhadinha As novinha do Antares Puta, puta que pariu Ela senta, 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 ela senta O DJ's aqui no Antares 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 O DJ's aqui no Antares